Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim tá, porque comigo tá tudo bem? Dessa vez treino pra vocês ter vídeo novo aqui no canal, dessa vez novidade pra vocês tá Acredito que vocês vão gostar muito né, porque é uma coisa muito boa que a gente esperou durante anos tá Isso mesmo tá, antes de tudo quero mandar salve pros três primeiros comentários do meu vídeo Salve pro Reflexo, salve pro Davi Costa e pro Joab e Carneiro aí que estão sempre aqui acompanhando o canal Caso você queira ganhar salve e tá aparecendo aqui na frente do vídeo É só ativar o sininho de notificações que assim que eu publicar um vídeo você vai estar sendo um dos primeiros a estar recebendo aí tá bom? É, desde já né, uma grande novidade né, acabou de lançar agora na madrugada de hoje tá o BA Pro Football na Google Play Isso mesmo, BA Pro Football oficial na Play Store tá bom? Lançou hoje, agora o pré-resistro, tô gravando aqui na madrugada né, lançou aqui o pré-resistro Então você já pode aí né, tá participando aí pra jogar o BA Pro Football tá bom? Danilo, quando vai lançar? Quando já vai tá podendo jogar? Tá falando aqui que é no final desse mês agora no dia 27 pro dia 28, então depende muito de como é o fuso horário, entendeu? Pode ser que seja no dia 27, mas pode ser que seja no dia 28 Assim que puder jogar eu vou trazer uma gameplay jogando aqui, jogando o modo My Club que ele tem, jogando a ranqueada, jogando... Mano, é muito, é muito os modos de jogo, de estilos de gameplay diferentes no BA Pro Football se você não conhece e não acompanhou as atualizações anteriores aí né A última que tá com fazer dois anos mais ou menos, que foi em 2022, a gente já tá em 2024 Então o jogo melhorou muito, nova jogabilidade, gráficos realistas como tem falando aqui Vá na sua Google Play agora e digite BA Pro Football lá que vai tá aparecendo pra vocês Caso não apareça é porque talvez não seja compatível né Deixa eu já mostrar aqui na Google Play pra vocês as imagens também Na Google Play aparece aqui o De Bruyne Aqui tá falando sobre a nova jogabilidade Ah, o Cristiano Ronaldo aqui do lado Deixa eu tirar meu webcam Não, deixa eu mover meu webcam Não, deixa ele mesmo Cristiano Ronaldo aparece aqui Vai ficar mesmo na frente E aparece o Haaland, ó Falando sobre os gráficos também É meio que aquele padrão de time Aparece o Mbappé O DG A parte do goleiro Leonel Messi aqui em Recompensas né Recompensas aqui aparece o Leonel Messi É, tem outras imagens também que eu vou tá mostrando pra vocês aí É, entre escolhas de clubes aí de Como é que fala? É, de mini kits É, eu não sei se é porque tem gente que não conhece o jogo em si Mas quem é que antigo no canal jogou muito BA Pro Football E até hoje tá na expectativa aí de jogar novamente, tá? É, também quero falar pra vocês que É, tá falando que até 2GB de RAM Então se o seu celular tem 2GB de RAM Vai poder tá rodando tranquilamente o BA Pro Football, tá? Então isso significa que é um jogo leve, né? E isso melhora muito Porque a gente vai ter mais jogadores na RAM Que quem gosta de jogar ranqueado aqui Essa parte aqui também é meio que de novos dribles, né? Acredito que isso aqui quer falar de novos dribles É, muitos dribles novos pelo jeito Aqui tem a parte do mercado Que é muito importante também, ó Mostrando um pouco a parte do mercado Aqui tem o Bellerham O Bellerham A lenda Muito esperado aí por muitos aqui no canal principalmente Até esse vídeo é um pouco mais curto Porque é um vídeo mais pra vocês aí Que sempre estão na espera de jogos novos aí Principalmente na Google Play aí oficial Porque a gente gosta demais de jogar, né? Então já vai lá na sua Play Store E pesquisa o BA Pro Football aí E já vamos esperar aí o lançamento desse jogo maravilhoso Comenta aqui se tava ansioso Comenta o que achou dessa notícia Porque você sabe Notícia de jogos novos todos os dias É aqui no canal do LGAMEPlay Então já se inscreve que amanhã tem mais vídeo novo pra vocês Que eu já tô gravando aqui, tá? Valeu, fica com Deus, até amanhã E fui!